Pato Branco sediou a primeira edição do programa Empretec Rural no Paraná com a participação de 25 empreendedores locais. O objetivo da capacitação foi fornecer estratégias para aumentar a rentabilidade das empresas, estimular novos negócios e criar oportunidades de emprego. Empretec é um seminário imersivo, são 60 horas divididas em 6 dias onde a gente trabalha os comportamentos do empreendedor. São comportamentos esses, são características empreendedoras que são identificadas no indivíduo e através de 30 comportamentos que foram mapeados, que são mais constantes nos indivíduos de sucesso, nesse seminário a gente trabalha que o empreendedor faça uma autoanálise, ele se reconheça quais são as características e os comportamentos que ele tem já como empreendedor e os que ele não tem como que ele pode através do hábito desenvolver e passar a ter esses comportamentos. O programa Empretec Rural desenvolvido pela ONU e com a metodologia implementada pelo SEBRAE no Brasil destina-se a empreendedores rurais nas áreas da produção vegetal, produção animal e aquicultura. A iniciativa busca promover o autoconhecimento dos participantes como empreendedores e incentivar o uso de suas características positivas para impulsionar os seus negócios. A partir do momento que ele tem a consciência de quais são as dificuldades e quais são as potencialidades que ele tem, ele passa a ter o domínio de todo o processo seu e do seu negócio e consequentemente as chances de sucesso dele no negócio é muito maior. Então quando a gente pensa em desenvolver uma empresa, desenvolver uma região, desenvolver um setor, ele é um treinamento fundamental. O Matheus é engenheiro agrônomo e se inscreveu assim que soube da capacitação. Ele compartilhou as experiências adquiridas durante o programa. Foi muito legal porque hoje eu estou concluindo, estou chegando a 10 anos de formação como profissional e chega num momento da vida que a gente busca outras oportunidades. E com capacitação é muito mais fácil de ver isso. Então abre horizontes para a gente aí fora. E aí